Bom dia, abençoada quinta-feira a todos nós na paz do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o Senhor nos corrige por amor, assim devem proceder os pais para com seus filhos. As correções devem proceder desde criança, juntamente com os ensinamentos para que os seus filhos, quando adultos, não se desviem do Senhor. Desta forma, não venham no mundo somente encontrar os prazeres da carne. Devemos ter muito cuidado com o que ansiamos e com quem temos andado para saciar a nossa ansiedade. A palavra nos ensina que nós somos o meio em que andamos. Devemos sim andar por todos os lados, mas devemos ir e pregar a palavra. Aqueles que a escutarem, devemos lhes mostrar o caminho. Caminho este que é Jesus. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém. Amém.